Oi pessoal, como alguns de vocês já sabem, eu estive passando uma temporada agora na Inglaterra Fiquei 3 meses estudando inglês, de lá também fiz algumas viagens e fiz várias comprinhas por lá E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo Eu vou tentar colocar num vídeo só tudo, mas pode ser que eu tenha que dividir em dois vídeos Então eu vou começar com as bobaginhas mesmo que eu comprei, umas besteiras Aí vou seguir mostrando coisas de casa e algumas roupas de oportunidade assim, pechincha mesmo Coisa bem barata, roupa e sapato que eu comprei E vou falando as lojas aqui pra vocês, até os artigos um pouco mais de luxo Então eu vou do mais baratinho pro mais caro, vou deixando os mais caros pro final Então fica de olho aí, que tem muita coisa aqui pra mostrar Bom, então pra começar com as bobagens das bobagens, eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz Em lojinhas de museu e de atrações turísticas lá em Londres Uma das coisas mais bonitinhas que eu achei que eu comprei nesse tipo de loja Foram esses, esse aqui foi na Escócia e esse aqui foi na Inglaterra Isso aqui é um enfeitezinho de árvore de Natal Fica super bonitinho a árvore de Natal assim Então eu trouxe um menininho escocês e um soldadinho aqui em inglês Pra colocar na minha árvore de Natal Outra bobagem que eu trouxe Esses potinhos aqui De colocar na cozinha Eles vieram, esse veio com os biscoitos E esse veio com um doce lá, que parece um doce de leite Que eles chamam de funde, que é muito gostoso E tá ficando super bonitinho lá na minha cozinha Eu queria trazer vários potinhos desse Mas não tava cabendo na minha mão, só trouxe Outra coisa que eu não resisto é um bichinho de pelúcia Gente, eu velha desse jeito Não dou conta de não comprar um bichinho E olha que fofito, gente Daquele filme, esqueci o nome do filme Mas é um filme dos cachorrinhos Que quando os donos saem de casa, o cachorrinho faz a festa Ah, eles são muito bonitinhos, né Aí esse eu dei pra minha irmã E esse aqui eu fiquei com ele Então, tá na lista das bobagem Esse aqui poderia entrar na lista Da Primark Que é uma das lojas que eu vou mostrar Aqui umas coisas que eu comprei Mas como é uma bobagem, muito bobagem Vou botar aqui em primeira Essa eu comprei na Primark Um chaveirinho aqui, coisinha mais bonitinha E aí agora eu coloquei minha chave de casa Que meu controle do portão já é rosa Achei que combinou bem com a minha chave E esse outro potinho também Esse aqui eu comprei lá no Castelo de Windsor Agora saindo da seção besterol E indo pra seção casa Eu fiz várias com as comprinhas de casa A maioria na Ikea Aqui no Brasil não tem Ikea E eu nunca tinha ido numa Ikea na minha vida Morri de vontade E fiquei louca na Ikea Porque parece muito com a Tokstok Com a Etna Só que com preços muito, 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 muito baratos Eu queria procurar uma luminária Vou mostrar ela pra vocês Que ela já tá ali no meu quarto Vou filmar ela lá Que eu tava procurando no Brasil E eu tava achando assim As mais vagabundinhas 300, 400 reais E eu paguei só 19 dólares por ela 19 pounds, perdão, por ela Então... Ah, vou começar a falar preço, tá? Só lembrar Essas besterol aqui não lembro preço de nada Mas nada muito caro E aí eu vou começar pelas coisas de casa Então uma coisa que eu comprei lá na Ikea Foi esse relógio Eu ainda tô na dúvida se eu vou colocar ele lá no escritório Ou se eu vou colocar ele na cozinha Eu achei que ele ficou um pouquinho pequeno Pro ambiente do escritório Então talvez ele vá pra cozinha Eu tenho uma parede de mármore lá preta Eu acho que vai combinar bem Custou 6 pounds Esse relógio E aí eu não resisti, né? Essas imagens não estavam na minha mão Outra coisa que eu comprei aqui pra casa Foi esse pelo de carneiro Também na Ikea Eu já tinha visto esse pelo de carneiro No interior da Inglaterra Mas tava super caro E aí não comprei E aí quando eu cheguei na Ikea Ele tava por 30 pounds E tinha uns falsos Mas esse é de verdade De carneiro mesmo E ele é super macio Pra colocar em cadeira Assim Eu já vi muito em decoração Principalmente de escritório O pessoal bota assim Esse pelo de carneiro Super fofinho E aí comprei um Podia faltar aqui na minha casa Um pelinho de carneiro Outra coisa que eu amo Pra decorar a casa São velas perfumadas E eu tava doida Com uma vela De tique Que é essa aqui Eu comprei A gardenia Super cheirosa Não acendi ainda Tô numa ponduragem De acender Mas eu acho que ficou Super bonitinho Pra decorar a casa E aí eu coloquei Aqui dentro Do meu closet E tô Tô economizando aqui De acender a vela Mas ela tá aqui Enfeitando o meu ambiente E nessa de comprar a vela Eu comprei essa outra vela Aqui também Que é lá da John Mallory É uma loja também Muito boa Esse aqui eu comprei White Fig and Cassis Ela tem uma tampa Ela super chique E essa eu coloquei Lá do lado da minha cama No meu criado mudo Pra enfeitar meu quarto Eu achei que foi Um preço super bom Essas velas Esqueci de falar O preço Uma custou 45 44 pounds E essa aqui Custou Acho que o mesmo preço Se não me engano E não é um item barato São itens Mais caros Mas eu acho Que vale esperar a pena Essas velas Porque elas são muito boas Mesmo se eu acender Dá um cheirinho Super gostoso Aqui no meu ambiente Então de casa Foi isso Vamos agora As roupas Não roupa Mas é roupas Acessórios Complementos Tudo que eu tiver comprado Eu vou mais ou menos Falando por loja Então eu vou começar Pela Primark Que é Gente Quem já viajou Tem outros países Como Portugal Acho que Espanha Também tem Primark Lá tudo é muito caro Na verdade Na Inglaterra Os preços São compatíveis Um pouco Com os preços Brasileiros Então não é Um lugar barato Mas a Primark Realmente É uma loja Muito, muito, muito Barata É lógico Tem muita coisa Vagabunda Roupas Tem que olhar muito Mas eu comprei Coisas fantásticas Lá E quero mostrar Para vocês Uma delas É esse pijaminha É um camisolão Está vendo? Parece uma camisa Grandona Listrada Eu comprei uma Para usar lá A menina Que morava Comigo Que é a americana Que morava Na casa dela Gostou tanto Que foi lá Comprou igual Eu comprei Três desse modelinho Comprei esse Aqui listradinho Comprei um Meio de sedinha Que lógico Não é seda Mais um pano Assim mais brilhante E um outro tecido É meio jeans Não reparo Que ele está Meio amassadinho Que ele estava Ali lavando Não passou ainda É Eu adorei Esse tipo de coisa Achei que a gente Foi super arrumadinha Assim meio chiquezinha Para dormir E é super Super confortável Então Pessoal Exagerado Comprou três Desse modelinho De pijama Outro pijama Que eu comprei Foram cinco Tá gente Foram que eu dei De presente Para minha irmã Então Outro modelinho De pijama Que eu comprei É esse aqui Bem fofinho Sabe aquela toalha Bem fofinha Fofinha mesmo Que parece Nem sei o que isso parece Não sei Parece flea Mas eu não sei Se é flea não É aquele bem fofinho Então eu comprei Um pijama de inverno Que tem assim Umas bolinhas Ele é de manga Comprido Tá vendo É para inverno mesmo E aí Quando eu fui comprar Esse pijama de inverno Eu comprei esse outro Também Isso aqui já é uma flanela Uma estampinha assim De bichinhos Olha que bonitinho E esse mesmo estilo De camisolão De camisa Que eu acho Que fica super chiquezinho Assim E até para você viajar E até para você viajar Se você estiver em um lugar Assim que você precisa Conviver com as pessoas Ele é super decente Ficou bem bonitinho Então foram cinco pijamas Na Primark Esses pijamas custaram Em torno De sete, oito pounds Acho que os pijamas de frio Foram oito E essas camisolinhas Sete pounds E a qualidade boa Os pijamas Achei uma qualidade Muito boa E aí Comprei Outra coisa Que eu comprei Na Primark Foi essa camiseta Eu estou gostando Assim De umas camisetas Mais moderninhas E tal E eu Só tinha levado Camiseta branca Para lá Estava doida Com uma camiseta E acho que essa camiseta Estava lá Quatro pounds O pound Gente Quando eu fui Estava em torno De quatro reais Eu cheguei a comprar De quatro reais Comprei de quatro e quarenta Quando eu voltei Que estava no mais alto Estava quatro e quarenta Da Primark Que era Uma pechincha Que eu arrependi De não ter comprado mais Eram os sutiãs Eu comprei Esse sutiã Uma qualidade Muito, muito boa Gente Eu paguei dois Dois Pounds Nesse sutiã Dois Pensa bem Aqui no Brasil Se você for Num lugar baratíssimo Você não paga Menos de trinta reais No sutiã O normal É cinquenta Cem reais Depende Da marca Que você vai comprar E uma qualidade Muito, muito boa De bojo Dois Dois pounds Eu paguei No sutiã Ainda sutiã Comprei esse sutiã Aqui de renda Vou mostrar pra você Direito Comprei esse Sutiã de renda Comprei ele Em duas cores Aliás, ele vinha Grudadinho Tá? As duas cores Você comprava assim Os dois juntos Acho que custou Sete pounds Esses dois Sutiãs Tinha outros Tinha outros Você podia comprar Separado também Que eu acho Que era quatro pounds Se você comprasse Dois juntos Era sete pounds Gente É dado Fala a verdade Isso aqui Tem marca Não vou falar O nome da marca Tá cento e tantos reais Igualzinho Ainda da Primark Também nessa Coisa de sutiã Eu comprei Esse sutiã Aqui ó Que ele é Sem alça É aquele Que é um adesivo Eu comprei só um Também Foi um pound Que eu nunca usei Não sabia se era bom E tem Comprei só um E comprei Esse silicone Aqui pra você colocar Eu gosto muito De sutiã Com bojo Porque eu não tenho Muitos seios Então como eu comprei Aqueles sutiãs De renda Que não tem bojo Eu comprei Me indicaram E lá tinha Por um pound Também Esse Silicone Aqui que você coloca Dentro do sutiã Que vale demais A pena De comprar na Primark É meia Então eu comprei Essa meinha Aqui que bonitinha De dormir Daquelas que tem Um Pra usar no inverno Que tem um silicone Aqui que você pode Andar pela casa E comprei Muita meinha curta Eu gosto muito De usar essas meinhas Curtas assim Então você comprava Um kit com cinco Acho que custava Três pounds Então menos de um pound Por meinha Dessa E eu comprei Também essa aqui Que é tipo Aquele pezinho De meia Que existe Em Aquele tipo De meia calça Só que esse aqui É com Um tecido De meia mesmo Meio de tênis Então Pra usar com tênis Eu achei essa aqui Melhor Do que aquela Com material Parecendo de meia calça Também essa aqui É a mesma coisa Um conjuntinho Com cinco Acho que tava Uns três pounds Eu comprei Várias dessa aqui Achei que valia Super a pena Comprar Ela lá em Primark É esse tipo De lingerie Funcional Então eu comprei Essa camisetezinha Pra você usar Por baixo De roupa Ela é daquelas Que aperta Um pouco A barriguinha Assim Deixa você Toda lisinha Principalmente Aquelas roupas Mais finas Que marcam Muito E aí Comprei Essa calcinha Também Esse shortinho Que é a mesma coisa Ele serve Pra dar uma seguradinha Na barriga Eu já tinha Desses aqui Brasileiros De várias marcas Da Trifil Da Rope Mais ou menos O mesmo modelo Só que esse É pra Emark Olha aqui Pra vocês verem Ó O shortinho Tá igual E a cintura Ela é mais alta Então eu achei Muito bom Porque esse aqui Às vezes Fica um pouquinho No meio da bainha Assim E esse vem Exatamente Na altura da cintura Ele fica mais alto Então muito bom E isso aqui Também em torno De 3 pounds 4 pounds É Cada um bem barato Se comparado Com os preços Que você acha Pra comprar aqui no Brasil Vendo que a Primark É parada Obrigatória Pra quem vai Em Londres Tem que ir lá Nem que você não vai comprar nada Você tem que dar uma voltinha Lá pra ver O que que tem Vou mostrar duas coisas Eu ia mostrar junto Com a maquiagem Mas já que eu separei Assim Temo Primark Eu acho que vou mostrar Tudo de lá Outra coisa que eu paguei É Essa Esponjinha de silicone De passar maquiagem Que tem uma polêmica E uns amam Outros odeiam E eu nunca tinha experimentado E aí comprei dois Ó Essa tá até com preço ainda Vou mostrar pra vocês verem Dois pounds E eu comprei também Essa esponjinha Eu já tinha uma Aqui da Rica Quem viu meus vídeos Já me viu Testando essa esponjinha Ela é muito boa E aí Só que essa esponjinha Com o tempo Vai ficando velha Vai ficando muito suja A gente lava Ela vai estragando E aí lá Eu tava também É Parciando pela área De maquiagem Tinha essa esponjinha Duas por um pound Se eu não me engano Se não foi Duas por um pound Era dois pounds Igual essa Mas eu acho que essa aqui Era duas por um pound Então 50 centavos Muito boa Uso todo dia Essas esponjinhas E ela é muito boa Tá Essa da Primark É daquelas bem fofinhas Que eu falei Que tem que ser bem fofinha Né Que eu tenho umas De marca brasileira Que são meio duras Que não são legais Essa da Primark Muito boa Fofinha Outra coisa também Que vale muito a pena Na Primark De você dar uma olhada São sapatos É Eu comprei três sapatos Lá na Primark Um sapato que eu comprei É essa sapatilhazinha Aqui dourada É prateada Com brilho E ela custou Cinco pounds Cinco vezes Cinco vezes Cinco vezes Vinte e cinco Só que não é cinco Né Quatro e quarenta Então Daí você tem uma ideia Do preço E essa aqui Também Que é da Primark Essa aqui custou Seis pounds Então Essa aqui Até usei bastante Mas já tem minha acabadinha Essa aqui tá bem novinha ainda Então Comprei duas sapatilhas lá E outra coisa Que comprei Muito barata Foi esse tênis É O meu tênis Que eu levei Tava bem velhinho E a minha intenção Era até deixar ele pra trás E vir embora com esse Só que eu fiquei com dor Voltei com o tênis Que eu levei E com esse Então Esse tênis eu comprei É daquele tênis Que parece uma meia Sabe Que você enfia Assim até A Nike tem os modelos E esse tênis A gente custou Doze Doze pounds Esse tênis custou Então Muito barato E ele tem uma qualidade Relativamente boa Assim né Lógico que tem pouco tempo Que eu comprei Mas eu achei Que pelo preço Valeu super a pena Outra coisa Que na Primark É muito Muito bom de comprar É calças Não jeans Mas calças de brim Eu até comprei Calça jeans Mas calça jeans Realmente Tinha umas legais Mas nem todas Tinha uma lavagem legal Eu queria por exemplo Uma escura E não conseguia achar Porque eu achei Que aquele pesco Muito amarelo E tal Mas calça de brim Assim colorida Por exemplo Eu comprei Uma preta Uma beige Daquele modelo Bem skinny E uma branca Essas calças Custaram Sete pounds Cada uma É Eu acho Que a mais cara Que eu comprei Foi essa Calça jeans Bem bonitinha O que eu tiver foto Eu vou colocando aí Pra vocês terem uma ideia Do que eu já usei E que eu tenho foto Essa aqui custou Dez pounds As outras custaram Sete Acho que umas Custaram sete Outras custaram Então muito barata Comprei quatro calças Queria comprar mais Mas não tinha onde Enfiada na minha mala Então acabei Desistindo Então agora Saiu da Ikea Da Primark E das bujinganguinhas De loja de souvenir Pra umas compras melhores Então aqui tem Coisas de lojas normais Tipo Zara Mas tem coisas De lojas de luxo também São coisas que eu achei Que foram oportunidades Assim que eu tava procurando Que eu adorei E tal Eu não tava lá Com intenção de fazer Compra nenhuma Mas você já viu A gente tá lá Três meses E tal Eu tava comprando Então eu comprei Três bolsas Eu tava namorando Uma bolsa Da Chanel Eu queria Toda vez eu separo Um dinheiro Pra comprar uma coisa Boa assim De marca e tal Que eu tô namorando Mas era um preço Insano Era dois mil Pounds A bolsa Não tinha menor condição Não tive coragem De comprar Então eu acabei Procurando Uma outra bolsa E eu vi essa Da Tory But Não sei se todo mundo Conhece essa marca Ela não é tão famosa Eu acho Aqui no Brasil Mas é uma bolsa Que eu achei Super bonitinha Era exatamente O que eu tava querendo Eu queria Aquela Chanel De pendurar Aqui assim De ladinho Mas o preço Tava muito caro E essa aqui Eu achei que tinha Mais ou menos O desenho Que eu gostei Da Chanel Que é esse xadrezinho E eu gosto muito Dessa marca Da Tory E aí Resolvi comprar Essa daqui Ela tem um metalzinho Dourado Tá vendo Ela é bem compridinha Não sei se vai dar Pra ver no vídeo Assim Ela fica assim Feidinha Eu quero Que eu vou Muito pra festa Coisa que tem que levar Uma bolsa Bonitinha Assim Pequenininha E às vezes Clutch Não fica tão bom Que te incomoda Eu queria uma bolsa Assim que não te incomodasse Eu sei que custou Trezentos pounds É um dinheiro Bem considerável Mas eu já tava preparada Pra isso Tinha levado o dinheiro Pra comprar Até uma mais cara Do que essa Mas eu achei essa E achei que Fiquei muito feliz Com ela Assim Não comprei Ai Fiquei sonhando Com eu deixar A Chanel Não sabe Esqueci Né A gente tem O que a gente Pode ter Dois mil Eu acho Meio abusivo Assim Então Eu achei Trezentos É um preço Caro Mas Um preço Que valeu Super a pena Se você pensar bem Aqui no Brasil Você acha Várias Bolsas Desse preço Né Mil e poucos Reais É Um preço comum De bolsa No Brasil E uma marca Muito boa E eu achei O modelo Super bonito Ainda no tema Bolsas Essas eu não estava Procurando Nem estava Querendo comprar Mas A minha mochila Eu levei uma mochilinha Para a Inglaterra E ela não é de couro É o que eu falo Esse negócio de couro Ecológico De ecológico Não tem nada É plástico Que não tem nada De ecológico Que polui É muito pior Do que couro Ela arrebentou Porque eu carregava Um peso Insano E a bichinha Arrebentou No meio da minha viagem Então Eu passei pela Zara Eu já tinha visto Essa bolsinha E aí eu acabei comprando Ela não é mochila Ela é de usar Assim De lado Eu gostei dela Porque eu posso usar Assim De lado Naquele mesmo estilo Da outra Mas assim Meio grandona Que eu usava Assim Ou Eu podia usá-la Como uma bolsa Normal de ombro Eu acho que eu tenho Mil fotos aí com ela Vou colocar aí Para vocês verem Ou eu podia usar Ela desse jeito E eu comprei Assim Comprei porque Estava barato Foi 19 dólares Olha gente Vocês veem com dólar 19 pounds E uma outra bolsinha Que eu comprei Essa mais exótica Mas eu achei bonitinha Essa bolsinha aqui Essa bolsinha de metal E ela é encapada Como se fosse Uns ladrilhozinhos Gente Como se fosse um pedacinho De azulejo Ela é bem artesanal Comprei numa feirinha Lá em Londres É Lógico que eu não vou Lembrar do nome Agora É uma feirinha Que fica em Whitechapel Não lembro o nome Mas eu vou botar aqui Até a hora de eu editar Esse vídeo Eu vou lembrar E eu coloco aí Para vocês Numa Barraquinha De uns turcos Lá Então É uma bolsinha Assim diferente Mas Eu tava dando Com essas bolsinhas De lado Assim Que eu não tenho Muitas Achei essa bem fofinha E acabei comprando também Gente Que loucura Vou ter que dividir Esse vídeo Porque tá ficando Muito comprido Ninguém vai dar conta Ninguém vai dar conta Então Fica de olho aí No segundo vídeo De comprinhas Tchau Tchau